Ai, sai da minha cabeça. E aí, sereia? Como? Não tá afim de fazer uma respiração boca a boca? Tá tudo bem, meu filho. É, tá. Quer dizer, mais ou menos. Pai, é estranho. Eu não quero duvidar da Débora, mas... É tão estranho ter sido ela que me salvou. Por que é estranho, filho? É que... Na hora que ela me tirou d'água, eu não sei nem como dizer. Eu senti uma coisa que eu nunca senti antes. Como se aquela menina fosse ficar na minha vida pra sempre. A Débora? A menina que me salvou. Se for a Débora, acho que eu fui um grosso mesmo. Ela fez uma coisa tão importante por mim. Pai, você acha que eu devia dar uma chance pra Débora? É, bom... A Débora é filha do Félix, né? Essa história de misturar negócios e namoro... Mas olha só o que eu tô dizendo, meu filho. Esquece o que eu falei, esquece. Uma coisa não tem nada, nada, nada a ver com a outra. Mas você acha que sim ou acha que não? Eu acho, meu filho, que você deve fazer sempre o que o seu coração manda. Vê se descansa um pouco, tá? Eu não sei do que o senhor tá falando. Ah, sabe sim. E aí, Brunada? Ele é a pata. O que que tá pegando, cara? Tô tentando fisgar uma peixão meio escorregadinho. Mas não tem problema, não. Logo, logo ele cai na minha rede. Ô, licença. Vim ver se tá tudo bem com a noiva mais linda do ano. Oi, Deise, tudo bem? O que que houve? Um jeitinho tão preocupado. Ai, não é bobagem minha. É que eu não tô achando um par de brincos que eu trouxe. Jura? Vou ajudar a procurar. Ela deu entrada hoje com mal-estar. Eu acho que era a pressão alta. Ah, desculpa, mas eu não tenho essa informação. A senhora vai ter que esperar o médico encarregado do caso, viu? Sinto muito. Obrigada, viu, moça? Graças. Ai, meu pai do céu. Senhor, de todas as forças. Dê força pra concessão, porque fé lá já tem, viu? E olha só, meu senhor. Tá rezando pra minha mãe, Montanha? Rezando? Tem alguém rezando aqui, menino? Tem alguém rezando? Eu tô pensando aqui fortemente. Dá licença. Vai brincar, vai brincar. E deixa de ser curioso, tá bom? Vai, vai. Minha mãe vai morrer, Montanha? Ai, bichinho, senta aqui, senta aqui do meu lado. Bichinho, ela tá bem, viu? Olha só. Quem pensa o mal, atrai o mal para si. Agora vai brincar, vai. Eu sei que minha mãe tá doente. Vai brincar, vai, bichinho, vai. Vai brincar. Ai, meu pai do céu. Senhor, de todas as forças. Dê força pra concessão, pra esse menino e pra mim também. Então, eu acho que eu não fui legal com você. Quer dizer, eu não agradeci direito pelo que você fez lá na praia. Enfim, Débora, eu vim aqui pra te dar um colar. Um colar? Ai, Guga, eu nem acredito. É esse daqui, ó. Com sementes naturais, né? Ai, Guga, não leva mal, não. É porque eu achei que você fosse mudar uma joia. É uma joia. Não deixa de ser pra quem dá valor. Deixa pra lá, Débora. Eu pensei que você fosse gostar, mas... Eu vou embora. Não, 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 não. Peraí, peraí. Desculpa. Ai, é que você falou colar, aí eu pensei... Enfim. Deixa pra lá. Mas eu adorei você ter vindo aqui. Verdade? É. Ai, Guga, não dá pra negar, né? A gente... A gente tem uma conexão. E o dia de hoje me fez ver uma coisa também. Que não dá mais pra gente ficar adiando. Adiando o quê? Começo do nosso namoro. Guga, a gente nasceu um pro outro. Todo mundo sabe, desde que a gente é pequeno. Vamos começar a namorar.